Aí gente, 29 de maio, 9 horas e 30 minutos, aqui em Cidrolândia, Mato Grosso do Sul, ó. Tamo firme e forte agora, ó. Agricultura aqui, ó, vem em peso aqui, apoiar, entendeu? A paralisação. Aqui não tem gente fraca não, viu? Cidrolândia, Mato Grosso do Sul, ó. Dia 29 de maio, 9 e meia da manhã, entendeu? 9 e meia aí, ó. Apoio da agricultura, ó. Cidrolândia aí, ó. Aqui continua forte, viu galera? Vou manter o foco aí, ó, nas paralisação que tá tendo pelo país aí, ó. Aqui tá firme aí, ó. Aí gente, aí, ó. Acontecimento de hoje, agora, ó. Agora, ó. Dia 29 de maio, ó. 9 e 40 da manhã, ó. Cidrolândia aqui, ó. MS, Mato Grosso do Sul. Entendeu? Vamos esparramar aí, ó. Porque aqui não tá fraco não, viu? Aqui não tá fraco não. A galera tá em peso aqui, viu? É maquinário com força. Vem pra cá pro apoio, viu? Vamos aí, população de Cidrolândia aí, ó. Apoiando também. Ontem teve uma paralisação lá na Praça Central. Aqui não tá fraco não. Se outros países aí, outros estados aí, ó, tiver fraco, a paralisação aqui não tá não. Aqui tá firme e forte, ó. E aí, ó. E aí, ó.